Caralho! Nesse vídeo aqui ele mostra como abrir uma garrafa de vinho sem ter um abridor de vinho Primeira sugestão que ele dá é com isqueiro ou com maçarico A ideia é a gente esquentar o ar que tem entre a rolha e o vinho Pra ele expandir e empurrar a rolha lá pra cima Cara, não sei se vocês conseguem ver, mas já tá começando a ferver um pouco Caralho! Mano, deu muito certo! A rolha não ficou no seu melhor estado Bom que vai trazer umas notas de defumação e amadeirado pro vinho O segundo jeito que eu vou testar aqui pra vocês é com uma chave Então, vamos ver se dá certo Que é importante ela ficar atravessada E aí aos poucos a gente vai girando essa chave Esse jeito só estragou a rolha e não dá muito certo E por último, se você tá sem abridor, você pode tomar um vinho de latinha Tem cupom de desconto pra comprar todos os vinhos, eles tão lá no site da Evino Então, vamos lá!